B da BW Haya Haya Hayas Hayas Hihihi Vamo lá Vamo trabalhar Falou Eu acho que eu Uau Nossa Lou, uma dica é muito ruim, não é certa não Não é, eu tava arrumando aqui Tá bom, tá bom Mentiroso Vai, pulando a janela Tô legal Ah não, o cara nasceu aqui Eu fui acertar, eu fui acertar você e acertei ele Eu também, fui acertar você e acertei ele Aí ele tava no respawn Ah, ok aqui, ó, de dragão Dragão 9 Vai abandonar o navio, Ken Tá matando o Ken, ele saiu pulando, velho Que isso Que isso, velho Que isso Que isso Ah, errei Toma aí Ah, que saco Opa Muita gente Ah, só pra pegar a W do Natal Falou o Ken Vou pegar a dragão 9 do Ken Só pra homenageá-lo Morre Ah, não dá, não dá, não dá, não dá Ah, a dragão 9 é legalzinha, cara, não é ruim não Curtiu É, quando você não tá... Sério? Eu odeio ela Aquela é mais rápida que a W Aí, velho A de longe ela só tira 96, 95 Oi Morre Oh, meu Deus Não rolou Ai Morreu Vem por aqui Opa, toma aqui Ai, ai, ai Nada Para Já parei Eu fui pular pra catar a tinca de costas e não rolou Não Nunca vai rolar Eu não entendi que você falou direito Eu não entendi que você falou direito Não, não fui da fuga Tá bom Eu não entendi que você falou direito Acabou de falar, tomou a butinada Ah, que isso, velho Eu não acerto um no scope, velho Ah, que ridículo Um malandrinho de faca Quer uma dica pra acertar no scope? Atira sem mira? Antes você atirar Não, dá uma tremidinha Beleza, vou tentar É sério, funciona Mas na vida real ou com o mouse? Com o mouse, né Pra que você atrever na cadeira, hein? O cara tremeu na cadeira É assim que é isso, hein, cara Vixe, hein O que é isso? Ah lá, não funciona não Vou botar umas duas balançadinhas O mouse que peca Até acabar o round Eu tô com o mouse quebrado, né? Fala isso, vou entender Esse dan é besta, mano Só inventa esse babinado a ver, mano Mas é verdade Acho que me falaram Eu acho que foi até o Ducky que falou Pra colar durex na tela Pois sim, não foi, tá? Eu sempre achei isso ruim Eu nunca fiz isso Ai, cara, esses caras é mais bobo Só não é mais bobo que não tem tempo, viu? Olha o colete do que aí, velho Credo Ai Você já testou a tremidinha? Já Tá rolando muito lá Corre Ai Na hora que eu estava recarregando a minha arminha Oh, eu tava tentando baixar a parede Nossa, como é que eu morri ali? Toma aí Amiga, não vem na faca, não É só sniper Lol, como errei o K ali, velho Ai, que isso? Eu fui colocando a mira A mira eu não ia, velho Meu mouse não está Opa Nem sempre as coisas Você quer, né? Ah, que isso? Nossa, não está achando ninguém Como assim? É free for a Ah, que isso, velho Minhas minhas... Ah, que isso Que isso, que isso, que isso Se acharam, hein? Olha lá Que isso, mano Olha lá Minhas balas não pegam, velho Ridiculous Novo hack invisível Ah, olha lá Olha lá, se liga Pronto Tá bom Só felicidade Vem cá Toma aí Ah lá, mano Nossa, o cara deu um Mortal ali Carpado, triplo, velho Que isso? Você? Ah, eu vou parar de confiar no meu scope Vou dar só o quick scope, velho Sério Daqui é essa, então Então, quick scope, animal Eu só ouvi com o scope Não o quick scope Ah, e na hora que eu tava Saindo ali, velho Pra ver se tinha perigo Acalou? Ah, Fios CDI Ai, mano Tá vendo a janela Ah, eu tô errando os tiros horrivelmente Ah, droga Ai, ai Ai, ai Ah, na hora que eu ia virar o tirano O cara É 72 Que isso? O respaldo do cara acaba nunca Ah, tava mirando do outro lado O cara me deu uma M700 na cara Eu vi Eu tava indo te matar Ah, olha o babacão aqui, ó De faca O animal Espero que eu seja inscrito Ah, pede desculpa já É, mas essa é a intenção da série Será como é realmente o Nuka jogando? É, vocês puderam ver que ele me xingou aqui durante uma boa parte do vídeo, né? Mentira Nem sempre ele é um garoto bom É Que ele se estressa com esse jogo É, a galera fica perguntando assim Mas ele... A galera fala Nossa, como vocês não se estressam com o CF? Como você joga sem hack? Tipo, como você acha a sala sem hack, sabe? Falando Aham Não é bem assim, não Como você joga sem hack? A gente já mostrou esses riscos de hack Nossa, olha isso Só não dou escopada Ai Depois da tremidinha, né? Tudo ficou mais fácil na minha vida Tipo aqueles vídeos de... De apoio, assim, pras pessoas, sabe? Falando Tudo mudou Com o fundinho Com o do piano Tristinho, assim, sabe? Depois que eu conheci o... A tremidinha Embora meu pulso nunca mais tenha sido o mesmo Nossa Oi, que tremido você deu, então É Tipo Tipo, aqueles que levam um choque, assim Aí não é, com as tremidas, tá? Que isso, tinha tirado a cara já, velho Ai Você é mágico? Ai Ah, tá, ó Tá bom, ó Curtiu, né? Não, viu Aí, velho Tem cara de todo lado no mapa, beleza? Ah, mentira Corre mesmo, corre mesmo Que aqui tá perigoso Aqui, ó Homem-Aranha Corre que tá perigoso Ah, drone Mentira Tava pulando aí Ah, vai muito perigoso mesmo Toma Toma Aqui Ui Ah, eu ia pegar a Drago 9 Ah, eu deixei só pra você fazer um kill a mais aí Mostrar pros seus inscritos Ai, não! Ai, deixa eu completar meu kill Ah, tava com o mó legal Tinha passado do Por que? Tava tão legal Tinha passado do Unbreakable Seu clã? Hahaha Eu dei Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai Vou ficar de camper aqui Ah, não acredito Ah, o que? Esse camuflo na... A muretinha Ai, droga A gente é besta, mano Ai Que isso? Oh, eu fiquei sem reação Sem reação Cachorrão Cachorrão, sabe? Nossa Nossa Isso aqui é... É uma gameplay ou show de piada? Uma tentativa, né? Sim, claro Porque... Tudo que envolver piada não combina... Ai, ó Eu vou dar F12 ou F11, será? Ah, que isso, velho Festa comigo, não Vixe, nunca 9... 9 e 3, hein? É, pra galera ver a naturalidade da vida, né, velho Que nem você falou A galera tem que conhecer como que eu sou jogando normal Como que eu sofro preconceito também Opa, pousão Não, fala assim O preconceito que eu sofro É, humildade também Humilde, velho Só você não Fica mandando vídeo de frag de fantasma aí 100 barra 10 Olha lá, ó Olha eu na minha juventude aí 111 barra 3 Olha eu na minha juventude aí Você falava só isso Aí você olha o frag Você assim, eu peguei um esse aí Bota bem grandão o resultado lá 111 barra 2 De 12, cara Foi coisa... Coisa que não vai acontecer de novo Tá, foi bonito Agora, você jogando fantasma Você não possa gameplay de fantasma, né? Posso, mas... Ah, fica nojento Não joga muito Não é que você não joga muito É que o seu programa O Fraps captura, né? O hackzinho que leve Sim, bom Eu vou começar uma série de fantasma Concordo Sim Ai Ops Tão os carinha aqui, velho Ah, você... É que droga Que isso? Ah, 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 ah Lol Lol Ai, velho Lol, lol Quanta gente Eu não consigo enxergar os caras na parede escura, velho Os óculos Nossa É sério? Nossa Que ridículo, cara Nossa Que feio esse tiro, velho Que eu errei Eu atirei no negócio de ferro Eu falo Que feio esse tiro que errei Mas tem como errar bonito, né, velho? Na verdade tem Na verdade tem Quando você tenta dar um 360 Skop no Skop Sem mouse Sem teclado E sem monitor E erra É, bonito Aí cê erra com alegria Define o kill 95, ó, velho Ó Ó Vai, vai Tá, tira Ó Ó Humilha É esses da W, hein Vamos lá Só pistolinha Ah, vai dar erro aqui Droga Vai não Aí já entrou? Uhum Nossa, olha o keyboard Ó o dedo desse keyboard jogando de pistola, velho Parece que tava jogando de MP5 ali Ai, ai Nossa Boa Ai Ah, os caras ficam jogando de faca agora Ah, chorar pra faca na pistola é... Ah, cê tá recarregando É, velho Desesperador, hein, bobão Ah, mas cê tá... Cê tá sem bala o cara não pode atirar agora? Não, eu tô recarregando Nossa, tem que esperar Não, tá não Tem que esperar É justo Cadê? Tô aqui Ê, dedão Cocô Nossa Eu sou muito ruim de pistola Acabei de falar que sou ruim de pistola e dois cinco aqui sem isso, velho Ai, velho Para Pô, esse cara é bobo Livio, aranha, desculpa, mas... Minha lista tá cheia Não posso adicionar ninguém Opa Ah Assim é essa reddrago fedida dela Recalque Nossa, e essa chaleira aí? Chaleira? Ai Não sei onde é, não É da sua casa, ô Não É não, eu tô ouvindo Tá ouvindo? Eu também tô ouvindo, mas não é aqui Para Ah, mano Acabou com o vídeo Chaleira Que desimbecil, vai começar a fazer o vídeo sozinho Ok, sai daí Cê tá trollando Muita o seu microfone que é isso que tiver aí Chaleira É, velho Parece aquela chaleira antiga, sabe? Aham Não, primeiro achei que cê tava falando, tipo, chacina, só que cê errou Não, é o microfone mesmo, o bagulho, olha isso, velho Aquela que tem no começo do Harry Potter, sabe? Não, mas eu sei que é uma chaleira É, agora diminuiu É, seu nunca, alguma coisa aí Não é não, velho, eu tô ouvindo também Eu não tô ouvindo mais É, deu uma parada Eu não Parecia que tinha alguém no aeroporto, o avião tava saindo Aqui eu não tava tão alto assim Cadê todo mundo? Pistola o jogo fica mais limpo, né? Fica Igual a Sniper Não Sim Só a Nuka roubando as armas aí, ó Né? Só nas roubadeiras da vida É, Anaconda, Red Dragon no chão, lixeira em ação Nossa, funkeiro aqui vou eu Eu tô sem spray, velho Não sou nada sem spray Eu nem boto spray Eu só boto quando eu vejo de alguém Eu gosto da fadinha, velho, sério Aquele spray da fadinha, sabe? Não sei Eu acho bonito também Ia ser legal de que o cara casasse assim O cara fizesse as pinturas O cara fosse tão bom de CF Eu jogasse bastante Colocasse as sprays de CF, né? Na parede De decoração Ah, de decoração, velho Fica legal É, e nós joga uma granada de coração nela Pra mostrar o amor Claro, o amor que ele sente Eu já falei isso no vídeo, mas eu tenho que falar de novo A granada neve, uma vez eu chamei granada do frio, velho Cês viram a granada do frio lá, velho? Ai, do frio Ah, não deixa de ser, né? Ah, é, neve, frio e tal Ah, pode ser neve artificial Ó, Ace de Desert Eagle Ai, ai Não, o Ace é uma coisa diferente Eu vou fazer um vídeo só com a paradinha Por que Ace é sempre nesse mapa? Oi? Por que Ace é sempre nesse mapa? Porque é o único mapa que o hack funciona Ah, e o Frenos não pega, né? As cores do mapa e tal, tá ligado? Aham, entendi Nossa, o cara morreu, me matou de M9, velho Quem acompanha eu desde o começo do canal sabe que eu tenho uma triste história com a M9 Eu também A partir dos desafios É Talvez botar desafio de M9 lá, meu Deus O Ace de Desert Eagle Uuuu, uuuu Nossa, eu matei o cara com o taba Ah, foi Ah, o cara Você não vai poder fazer vídeo nunca?